Música Tanto tempo na estrada Quantos altos e baixos, inferno e céu Eu não quero mais nada Só preciso do velho e vou rock'n'roll Tanto tempo na estrada Quantos altos e baixos, inferno e céu Hoje é dia de festa Vai rolar o velho e vou rock'n'roll Me pego ainda no tempo passado Virando ao som de Hell to Skelter E essa foi minha escada para o céu Seguindo a trilha da Highway to Hell Vivo em comédia, chorei com os dramas Caí nas almas trilhas do caminho Mas sobrevivi aqui, cantando o velho e vou rock'n'roll 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 Tanto tempo na estrada Tantos altos e baixos, inferno e céu Eu não quero mais nada Só preciso do velho e vou rock'n'roll Tanto tempo na estrada Tantos altos e baixos, inferno e céu Hoje é dia de festa Na vitrola o velho e vou rock'n'roll Nem parece tanto tempo assim Foi tudo muito rápido demais Um dia aqui, no outro, sei lá Lavar um corpo pra me alombra E eu não me curo dessa doença Vai, call me, no doctor Mas só conhece isso quem já propôs O velho e vou rock'n'roll 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 E eu não me curo dessa doença O velho e vou rock'n'roll 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 Muito obrigado! Valeu, gente!